Bom dia, amigos da UMTV e do site da Cultural FM, já estamos aqui na nossa redação trabalhando o 96 de Notícias desta terça-feira. Estaremos destacando no programa de hoje. Finalmente, o deputado federal de Nimueiro e ex-prefeito Ricardo Teobaldo, junto ao atual prefeito Tiago Cavalcante, falam das questões das investigações da Polícia Federal a semana passada em Nimueiro, quando aqui estiveram em mais duas cidades da nossa região investigando irregularidades nas licitações e em empresas contratadas para o transporte escolar. Eles se posicionam hoje no 96 de Notícias. Hoje no programa também, a grade de jogos programados pela Secretaria de Educação do município, Departamento de Esportes, dos jogos escolares que estão acontecendo desde a última sexta-feira aqui em nossa cidade. Hoje também no programa, nós vamos conversar com a Secretária de Finanças e mais o Frederico, que faz parte de uma consultoria que ontem reuniram os contabilistas de Nimueiro para que a partir de 1º de outubro seja implantada em Nimueiro a nota fiscal eletrônica de serviço. Um momento importante quando os contabilistas se reuniram para repassar essas informações aos seus clientes em Nimueiro. Isso vai trazer um movimento melhor nos caixas das empresas, no caixa da prefeitura e mais segurança na hora do envio das notas fiscais de serviço. Essas e outras, bem como o movimento de hospital, SAMU e ainda o movimento policial da CCCITM, a partir das 6 horas do 96 de Notícias, contamos com sua audiência.